Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Professor Carlos César Iga, de Sociologia, passando aqui para deixar duas dicas de Sociologia para você que está estudando para o Enem, para você que está nessa luta em busca dos seus sonhos, em busca dos seus objetivos. Primeira dica, preste muita atenção nas questões relativas ao mundo do trabalho, as transformações que o mundo do trabalho sofreu, principalmente a partir de meados do século XIX, as inserções da tecnologia no mundo do trabalho, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. Segunda dica, um tema muito importante que é sobre cultura, cultura material, cultura imaterial, a importância desses dois tipos de cultura para a formação de uma sociedade e também o patrimônio histórico, artístico e nacional. A importância de se preservar esse patrimônio como algo relacionado à memória e à formação de um povo. Certinho? Pegou as dicas? Continue no estudo, continue na luta e pode ter certeza que seu esforço será recompensado. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!